Música Equipamento eletroeletrônico A gente ouve falar e já pensa nos óbvios Computador, geladeira, TV, micro-ondas Mas existem muitos outros no nosso dia a dia E como a gente sabe, de uma hora pra outra eles param de funcionar E de pouco em pouco, aquele monte de coisa vai se transformando em um monte de lixo E aí o que é que a gente faz? Liquidificador, rádio, TV, ferro de passar, raquete e matamoscas Mas afinal, o que vem a ser esse tal de EEE? Fácil, tem esses circuitos elétricos, é plugado na tomada, usa pilhas, é isso Agora, bora lá aprender a descartar os EEs, também conhecidos como elixo Como é que vai Alex? Tá tudo lindo O que é elixo? Popularmente dizendo, é qualquer equipamento elétrico ou eletrônico que esteja em desuso Ou porque tá quebrado, obsoleto, ou seja, é um resíduo pra ser descartado, pra ser reciclado Tá, seguinte, vamos ver se a gente aprendeu alguma coisa E aí, pessoal? E aí? Separaram aqueles eletrônicos que eu pedi pra vocês? Vamos ver o que essa galera aqui reservou pra mim Vamos ver Eletrônico Aqui, ó, celular EEE Um massageador Mais um celular E esse parece que tá funcionando Tem gente que compra um celular novo e aí se desfaz do velho Juntando mais lixo e eletrônico Fios, cabos, fones de ouvido Tudo isso aqui é material eletrônico Se liga Usou pilha Bateria Ligou na tomada É EEE Mas por que pra nós é tão importante descartar e descartar de maneira correta? Vamos lá ver? O Brasil é o segundo maior produtor de elixo das Américas Nós reciclamos apenas 2% do nosso lixo eletrônico 2% é muito pouco Pra cada caixa dessa daqui O equivalente a 49 delas cheias de EEs É desperdiçado Jogado no mundo Isso acontece simplesmente porque a gente não tá acostumado a fazer o descarte de maneira correta Tá faltando 98% desses eletrônicos E onde você acha que eles estão? Os EEs não podem ser descartados com o lixo comum Não pode levar isso aqui não E muito menos ser largado por aí, pô Chumbo Pobre Prata Mercúrio Zinco Cromo Tudo isso Se for descartar de maneira errada Pode se tornar um veneno Poluir o solo As águas Chegar até os lençóis freáticos Mas se você fizer direitinho E descartar como a gente tá mostrando aqui Tudo isso Vira matéria-prima Pra se tornar algo totalmente novo E aí professor Tudo bom? Tudo bom Vamos falar sobre EEs Vamos lá Muito bom Por que é tão importante a gente fazer o descarte correto dos nossos EEs? Bem, isso é muito importante pra nossa própria existência Mas pra entender exatamente o problema É interessante olhar os elementos químicos Pra entender aqueles que são problemáticos Tudo bem? Na tabela periódica nós temos 118 elementos químicos Dos quais 92 mais ou menos são elementos encontrados na natureza E desses 92 elementos, 26 são essenciais pra vida E aqueles que não são tão eficientes foram deixados em segundo plano É uma espécie de uma seleção natural quase darwiniana dentro dos elementos químicos Esses elementos que estão nos eletroeletrônicos São exatamente aqueles que a natureza rejeitou São tóxicos E o que são terras raras? As terras raras formam um grupo de 14 elementos químicos Que até há pouco tempo não era tão importante a não ser na televisão Com agentes luminescentes de televisão E onde a gente mais encontra esses elementos hoje é no celular O lixo eletroeletrônico não é lixo É uma fonte de recursos Pra você ter uma ideia Uma tonelada, que não é muito, de descarte de celulares Você extrai mais de 300 gramas de ouro 140 gramas de palátio Em uma tonelada? Em uma tonelada E além disso, tá poluindo a natureza Porque ele vai pro lixo, vai pro solo E vai acabar de volta pra gente nos alimentos A reciclagem desses materiais poderia diminuir a mineração? Isso seria altamente desejável Porque a mineração, todos nós sabemos, é problemática, é poluente e às vezes catastrófica Então ouro, como palátio, como platina, como ródio São elementos que precisavam ser tratados de uma ótica um pouquinho mais delicada, mais tecnológica Pra você poder reciclar quando possível Ou extrair esse elemento de uma forma inteligente Isso tá faltando Ao reciclar, nós estamos recuperando a riqueza e diminuindo a influência desse material no nosso meio E nós deixamos um futuro sustentável aos nossos filhos, netos e descendentes Então reciclar é uma coisa importante Eu ainda tô indignado com a porcentagem de eletrônicos que são reciclados aqui no Brasil Isso porque a gente só recicla uma parte desses equipamentos O processo de reciclagem de lixo eletrônico é caro e complexo Pra cada tipo de aparelho, há centenas de componentes, milhares de conexões, uma infinidade de materiais É uma mistura de plásticos diversos, rolamentos, processador, memória, placas de circuitos com metais pesados Ó, é caro, mas é tão caro que não existe no Brasil uma usina de reciclagem de placas eletrônicas Essas partes aí a gente tem que mandar pra Europa e Ásia Ou seja, o Brasil exporta lixo eletrônico Mas só uma pequena parte do que a gente consome Só 2% E existem várias iniciativas locais onde a gente pode levar o nosso lixo Mas infelizmente a maioria esmagadora das pessoas ainda não conhece Tá na hora de mudar isso Vamos que vamos Cada vez mais a tecnologia faz parte do nosso dia a dia, né não? Há quanto tempo você não olha o celular? E isso se não estiver assistindo um videozinho aí nele Produz, usa, descarta Mas poderia, ou melhor, deveria ser Produz, usa, recicla, reúsa A gente trabalha, trabalha, trabalha Tudo isso pra ir lá e comprar, sei lá, uma geladeira Grande, bonita Aí se esforça, junta dinheiro E finalmente compra Olha só que beleza Aí os anos passam E esse objeto que a gente comprou com tanto carinho Com tanto esforço De repente é descartado de qualquer jeito Sem nenhum cuidado Ô meu povo Aí não, né? Desse jeito não pode E o que a gente vai fazer com o objeto usado? Olha, não dá pra aceitar essa situação Até quando vamos ter 98% do nosso lixo eletrônico poluindo nossos solos e águas Trazendo problemas pra saúde do meio ambiente e pra nossa Sendo desperdiçados enquanto a gente extrai mais recursos da natureza? Diz aí E quantos por cento desses eletrônicos que não estão sendo reciclados E que ainda poderiam estar sendo usados Mas foram trocados por eletrônicos mais jovens? A gente precisa urgentemente fazer alguma coisa Mas será que tem jeito? É claro que tem jeito, minha gente Olha só como é fácil mudar essa realidade É só você trazer o seu lixo eletrônico nos pontos de coleta Que estão espalhados pela cidade Fácil, né? Agora se liga aí como encontrar o endereço mais próximo de você E além dos pontos de entrega voluntária Ainda tem outras opções pra facilitar a nossa vida Se liga aí É só trazer direto numa cooperativa certificada Como é feito o processo de triagem? A gente primeiro faz uma pré-triagem por tipos de desmontagem Ou seja, cada tipo de equipamento tem uma forma de desmontagem E aí todo esse material vai pra linha de produção A gente encontra de tudo, né? De equipamentos aqui Tecnologia principalmente, né? E é muito comum as pessoas associarem lixo eletrônico só com computador e com celulares Esquece que o secador de cabelo é um lixo eletrônico Liquidificador, a sanduicheira Pilhas, baterias, também podem ser considerados e-lixo? Não, não Então eu pensava errado Exatamente É uma outra categoria de resíduos O eletroeletrônico são os equipamentos que funcionam com eletricidade Inclusive com pilhas e baterias Depois que eu desmontou os equipamentos, eu tenho várias partes e peças, né? Por exemplo, o ferro comercializo com alguma empresa que compra este ferro pra reciclagem A mesma coisa com cobre, com alumínio, com plástico Todo mundo sai ganhando no final das contas Principalmente o planeta O planeta e nós cooperados que vivemos disso E ainda tem outra opção Fiquem ligados que a dica é quente Você também pode devolver o seu eletroeletrônico para o fabricante ou direto na loja onde comprou Em tese, né? É que infelizmente nem todo mundo aceita ainda Mas isso precisa mudar Eu vou te contar o porquê e qual é a nossa responsabilidade nisso Depois de descartados corretamente, os eletroeletrônicos seguem pra empresas que cuidam da logística reversa Como a GMC, que a gente vai conhecer agora e entender um pouco mais sobre isso Danilo, tudo bom? Tudo bem, e você? Como é que vai? Graças a Deus, tudo bem O que é logística reversa? A logística reversa é você voltar o seu aparelho eletrônico obsoleto Para algumas indústrias de transformação Que fazem com que esse material se torne matéria-prima novamente E por que tem que fazer a logística reversa? Os fabricantes, eles têm obrigação Política Nacional dos Resíduos Sólidos Obriga que os fabricantes disponibilizem pontos E recolham todos os aparelhos e equipamentos eletrônicos De forma que esse material não polua o meio ambiente E tem uma lei pra se fazer, se cumprir, é isso? Exatamente E não só os fabricantes, né? Nós, como consumidores, temos que ter essa consciência Pra dar o descarte correto desse material Da onde esse material que chega aqui, vem? Taíde, nós fazemos a gestão de mais de 400 pontos de coleta no território nacional Onde a gente recebe em torno de 450 toneladas de equipamento eletroeletrônico por mês 450? É muito eletrônico, né não? É muito eletrônico Isso representa menos de 2% do que nossos clientes colocam no mercado 2% Que é aquela história dos 98% que a gente já falou sobre isso, não é? Quer dizer que isso aqui foi feito a partir do material reciclado que chega aqui pra vocês? 100% reciclado e com qualidade testada Equivalente ao material virgem Isso veio de um celular Ou de uma impressora antiga Ou de uma maquininha de cartão de crédito Ou seja, o seu eletrônico antigo Vai se tornar uma outra coisa Tirar economia, criar empregos Basta descartar corretamente Simples, né? Agora não tem mais desculpa A gente já sabe certinho como descartar os nossos eletrônicos E cada um fazendo a sua parte A gente pode melhorar o mundo Descartem corretamente Exijam das empresas Repensem a forma de consumo de eletrônicos E não se esqueçam O futuro está em nossas mãos E não se esqueçam